A personalidade dele, com essa guitarra, mão colada, com as pessoas mais gostas da rua, sendo como nós, Arthur Menezes. A personalidade dele, com as pessoas mais gostas da rua, 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 É, e esse aqui foi um dos caras que me acordeu, eu ia pra casa dele semanalmente, pegar aulas de guitarra com ele, e não só aulas de guitarra, mas com aulas com missões pra vida mesmo, de como me suportar, de como ser, no palco e fora do palco, inclusive eu vi as histórias sobre o clube King e Albert Paul e eles, então a galera que ele conheceu, que eu sou fã, então, muito bom, so, let me play with my rhythm now. Música 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 Música